Como saborizar o buttercream com leite ninho? Pra fazer esse buttercream que eu acabei de fazer aqui no vídeo anterior com cacau em pó, eu só joguei o cacau dentro do buttercream e bati com a espátula. Pra fazer o leite ninho, como o leite ninho é mais grosso e ele é mais difícil de dissolver, eu recomendo que você faça uma pastinha e aí sim você coloque dentro do buttercream, tá? E misture. Então, cuidado pra não colocar o leite ninho, essa pastinha, né? De forma que o leite ninho não esteja dissolvido, porque daí o seu buttercream vai ficar poroso, não vai ficar legal, tá bom?